O contrário desfinchado, prolongado, campeonato novo, o que passou, passou, ficou no passado e agora é o futuro, é pra mim? Graças a Deus, né, estou muito feliz, estar esperando esse meu vínculo aqui do nosso povo. Graças a Deus, tudo certo na negociação, ficando meio direitinho. Agora é continuar o trabalho, né, focar no brasileiro pra gente poder fazer uma boa série B, se Deus quiser conseguir o acesso. Ué, que boa tarde. É só uma curiosidade, você chegou praticamente junto com o Bruno José e o Bruno já tinha feito o contrato até o final do ano. Foi uma opção sua, ou do Botafogo, um contrato um pouco mais curto, pra depois você voltar a conversar? Como é que foi esse detalhe dessa negociação que você acertou primeiro até lá e agora prolongou? Como é que foi esse acerto pra fazer um contrato mais curto inicialmente? Bom, a decisão da época foi dos dois. A gente, o Botafogo também sabia que eu estava em tempo parado, né? E é o que eu falei pra eles na primeira reunião que eu tive, né, que eu vim pra ajudar o grupo, pra ajudar o time, pra ajudar o Botafogo se lembrar da situação que a gente se incomodava, que era a chance de cair pra sair da luta do Paulista. Mas foi isso, cara, foi os dois, a gente, o Botafogo também queria me ver também, né, como é votado, como é que eu ia esconder, porque eram três jogos, quatro jogos, né, quatro jogos. Então, foi uma decisão dupla. Quatro jogos e uma adesão no meio desses quatro jogos aí. Tenho certeza que você ajudou, mas tenho certeza que você, na sua autocrítica, não ajudou o tanto que você gostaria de ter ajudado ou que pode ainda ajudar. Quem é o Eric Luiz? Até onde você vai? Quando você pode dar mais daquilo que você já mostrou? Olha, eu já acabo de falar sobre o passado, né? O ano passado, graças a Deus, eu pude fazer 14 gols no ano. A gente tem uma marca legal pra poder atacante liberado, já é uma marca legal. E eu saí um pouco chateado do jogo do Santos, até porque o meu propósito de vir pra cá foi tirar o Botafogo da situação que se constava naquele momento. Em relação ao que é o Eric Luiz, é um cara feliz, um cara que sempre procurou seus objetivos, um cara sonhador, um cara que representa toda uma família chamada Palma, que vem lá de Salvador, da Bahia, que tem a vida do Alvarez, dedicadas a poder ajudar o próximo. Então, cara, é isso. Eu tô aqui pra ajudar o Botafogo, os atletas, todos que estão comprometidos com o grupo do Futebol. É, Eric, você disse, né? Você chegou no finalzinho já do Campeonato Paulista pra livrar o Botafogo de uma situação complicada. E disse também que agora vai pensar em Campeonato Brasileiro e em Série B. Pensando nessas duas coisas, na sua análise do que você viu aí do Botafogo, o que é que o time precisa melhorar, o que o Botafogo precisa pra fazer uma Série B melhor do que foi no Paulistão. Não tô comparando o Campeonato, e sim a atuação, o conjunto mesmo e a atuação dentro do campo. O que você acha que o time precisa evoluir pra fazer uma boa Série B? É, como eu posto quando eu cheguei aqui, a gente tem esse propósito de estar sempre melhorando, né? E depois que o cavalo chegou, eu assisti até o jogo do Corinthians na época, não tinha nem pretensão de ver o Botafogo, mas percebi que aqui o Botafogo é um time que é muito guerreiro, muito aguerrido, um time que vibra muito, um time que se dedica em campo, independente se às vezes faltar um pouco de qualidade técnica, a gente vai no coração, entendeu? O coração na altura da chuteira. Então, eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar forte, sabemos que tínhamos muitas dificuldades na hora de fazer o gol, naquele último passo, naquele último quesito que é precisar da nossa tranquilidade pra fazer o gol, mas depois que eu cheguei aqui, eu acho que faltava um pouco de confiança, e essa confiança foi recuperada no final do Paulista. Então, a galera quieta, como a gente sempre fez, ficar quietinho, pé no chão, não ganhando nada, sabendo que nos livramos do rebaixamento e se não classificamos para o Paulista. Então, eu continuo trabalhando quieto, silêncio, silêncio total, nada de muita euforia, o último jogo foi co-or, todo o trabalho que vinha sendo feito, não só nos quatro jogos, mas sendo o campeonato do Paulista inteiro, e eu continuo trabalhando, eu sou um cara muito trabalhador, eu prefiro assim, quieto, trabalho, enquanto os resultados vier, a gente aproveitar e dar seguimento ao trabalho. Bom, Eric, boa tarde. O Botafogo não disputa um campeonato tão longo há muitos anos, né? Há mais de 15 anos, um campeonato com 38 rodadas, o Botafogo não disputa. Você já disputou a Série B e quais são as características desta competição? Eu já disputei a Série B umas três, quatro vezes, né? Cara, é uma competição muito longa, uma competição que você tem que ser regular a todo tempo. E dentro de casa tem que fazer o seu dever, que é ganhar e fora de casa, sempre estar buscando um pontinho e nunca perder, né? Eu acho que essa é a sessão principal que a gente tem na Série B. E, consequentemente, cara, a gente tem que ter muito foco. A gente sabe que algumas contratações estão chegando agora, para poder alegrar o grupo, que precisa, realmente precisa, a Série B é um campeonato muito, muito longo. Mas, é isso, trabalho, foco e determinação. O Botafogo, nesses cinco dias aí que vocês ficaram de folga, começou a passar por uma transformação muito grande. Inclusive, a previsão de distância de atletas fizeram parte do programa Paulista e o troféu do interior. Um deles, no caso, que já se comenta, é a outra mentinha. O que significa, assim, é um símbolo da procídia, é um chão da outra procídia. Poderá ir embora, mas não dura nesse ponto que ocorre. Como que o elenco encara essas mudanças, e não deve ser a primeira vez que isso acontece na sua vida, de o elenco ser mudado para poder prosseguir e partir para outra matemática de perspectiva de sucesso, de triunfo? Em relação a esse negócio de dispensas e mentinha, eu, por exemplo, não opinar porque eu não tenho algum trabalho aqui na diretoria, né? Mas, a gente sabe que toda vez que tem uma mudança, leva um tempo, né? Para as pessoas se acostumarem com o clube, se acostumarem com seus colores de trabalho, se acostumarem com a rotina aqui, que no caso, que tem aqui a cidade de Ribeirão, tudo isso. Então, é um pouco difícil, né? Mas, é tudo adaptável. A gente sabe que é muito complicado. Um amigo que sai, um cara que está aqui no dia a dia, que sai, um cara que ajuda, ele sai. Então, é uma faca de duas mãos, né? Um tempo que chega, um cara que pode reforçar, que pode ir bem ou não, tem um cara que já está aqui, que já está adaptável. Isso é questão da diretoria decidir se a gente tem que ficar ou não. O Boé, que é um pouco mais difícil, para vocês mais rápidas, você detectou, você na convivência, que ele tinha um pouco chateado, sabe que ele ficou pouco por ter perdido espaço, a titularidade. Na sua convivência com ele, você detectou alguma coisa, chegou a conversar com ele, até porque ele estava no banco de reservas, não estava gostando muito, e queria saber da sua lesão, né? Você, os jogadores tiveram foco, você estava vendo que ele todo dia tratando, até mesmo dentro do campo, a psicoterapia, já está recuperado, não está liberado, não está recuperado normalmente? É, sobre o Pimentinho, a gente conversa, a gente brinca, às vezes, mas não percebi nada assim dele não, que está muito chateado, porque não está jogando. E sobre a minha lesão, é graças a Deus, jogador recuperado, esses dias que os jogadores tiveram foco, eu continuei trabalhando, independente de foco, eu acho que o foco, a rola é CRB, então eu não poderia simplesmente, pô, vou para a minha casa, vou para o Salvador, e faço tratamento para a mão, a gente tem que ter respeito, pelo Botafogo, tem que ter respeito, pelos outros atletas que sempre estão, e, por favor, Deus é, que benção ser meu. Minha última, qual é o seu objetivo? Está sonhando o que para você, nesse, complemento de, eu ia chamar segundo semestre, no segundo semestre, começa ainda no primeiro semestre, o que você está sonhando para você? Cara, eu sou, eu já falei para vocês, um cara bastante sonhador, né, meu primeiro objetivo, é ser campeão da Série B, meu primeiro objetivo, é, se Deus quiser, eu acho que, a gente tem que ter a cabeça, assim, ter o acesso, no primeiro momento, mas, meu sonho é ser campeão, quem sabe, eu vou compor uma competição, muito difícil, e já escutei a Série B, sei que times que estavam lá em cima, brigando, brigando, chegando no final, dá uma caída, e outros times que estão no meio da tabela, acabam subindo, acabam sendo campeões, então, acho que, é o meu principal sonho, nesse momento, é ser campeão.